Fala pessoal, muito bem-vindos. Gostaria de estar gravando esse vídeo por alguns motivos. O primeiro deles, sei que eu não quero ficar repetindo todo esse papo de novo. Na verdade, gostaria de estar esquecendo completamente tudo que aconteceu. Gostaria também que esse vídeo fosse um certo de alerta, né? Para que você, de alguma forma possível, consiga evitar passar exatamente pelo mesmo. E por último, talvez mais importante, é de falar não somente o que aconteceu, mas também um pouco do meu pensamento, né? Nesses últimos meses. E tudo isso daí é derivado, então, de eu ter sido hackeado, né? A gente vai chegar até esse papo, mas... É bem provável que você já tenha conhecido alguém que começou algum projeto aí na internet. Essa pessoa pediu apoio e você ofereceu com todo prazer. Só que, cara, 99%, vírgula 99999 da galera que começa um projeto na internet também acaba desistindo, né? Por conta aí de referências muito grandes. Ela pensa que ela vai conseguir muitos seguidores, muitos views, né? Em um tempo curto. E isso daí não acontece, velho. Principalmente pra gente aí que é artista, tá falando sobre conhecimento, sobre cultura. O YouTube não quer divulgar esse tipo de assunto. Ele quer divulgar fofoca, quer divulgar coisas ruins que são sensacionalistas e etc. A gente já tá acostumado com isso daí. E esse daí não é um grande problema. Mas eu gostaria também de aproveitar esse vídeo pra mostrar que eu não desisti. Eu não cheguei nem perto, na verdade, disso daí. Mas sim, eu passei por um momento aí meio que turbulento, né? Então, vamos começar a história exatamente pelo início. Em outubro, novembro, mais ou menos do ano passado. Não me lembro exatamente os dias, tá? Mas a gente tava fazendo o nosso evento principal. Onde foram quatro lives aí de super conteúdos bem interessantes. Além também do nosso desafio, que tiveram várias e várias participações, cara. Foi muito bacana o mesmo evento. Ele rolou perfeitamente bem do começo ao fim. Vocês sabem que eu tento, pelo menos no máximo possível, né? Fazer um conteúdo bem interessante, bem atrativo. Claro que ao vivo, às vezes, acontece alguma coisa e outra. Alguns problemas aí de qualidade, alguma coisa assim, né? Mas a parte aí de conhecimento mesmo, eu tenho certeza que eu acabei ajudando muitas pessoas. E também agradecido, né? Por todo mundo que esteve participando junto comigo. Logo em seguida, então, como a gente já tá acostumado aí com eventos de lançamento. Eu abri as vagas pro curso de manipulação de imagens. E também tava rolando tudo perfeitamente. A galera já tava entrando, outros estavam tirando suas dúvidas, suas perguntas. Os grupos estavam super bem movimentados, né? Então, tava tudo acontecendo de uma forma exatamente como eu esperava. Até que chegou um primeiro dia aí, que eu não vou lembrar exatamente qual foi, né? Onde eu recebi a notificação que, Rafael, você foi hackeado, cara. Observe aí o seu Instagram. Logo em sequência, eu consegui, então, acessar o meu Instagram. Pelo menos eu não tive problema pra fazer esse acesso inicial dele, né? E consegui também deletar, tanto no feed e nos stories, aquele post famoso do Elon Musk, que ele fala sobre bitcoins. Aquela bodagem toda completa. E beleza, como eu resolvi de forma super simples, não precisei trocar minha senha, não precisei fazer muita coisa. Então, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Até que começou exatamente a parte pior de todas. Não exatamente a pior de todas que a gente vai chegar lá, mas uma parte bem desesperadora. Que foi, eu comecei, então, a perceber que praticamente todas as minhas redes sociais tinham sido hackeadas. Não somente o Instagram, mas também o Facebook, o YouTube, o Discord, a Steam, até mesmo a Twitch, que eu nem mesmo lembrava a minha senha, velho. Os caras conseguiram hackear. Eu acredito que SDI seja feita por conta dos dados salvos no navegador. Então, a partir desse momento, eu não salvo mais absolutamente nada no meu navegador, né? E esse momento, ele foi bem desesperador, porque eu não tinha noção do que tinha acontecido em cada uma das plataformas, ou do quanto, né? Eles conseguiram realmente me hackear. Será que ainda tem arquivo aqui no meu computador? E etc. Nesse momento, então, eu comecei a conversar com amigos que trabalham aí nesse lado de manutenção. E eles indicaram, claro, pra eu fazer a formatação do meu computador o quanto antes. Então, eu fiz o backup, fiz a formatação, perdi praticamente um dia inteiro pra isso daí, né? E logo em sequência, então, eu comecei a reaver, né? Todas as minhas redes sociais. Por sorte, ainda, vamos observar, né? Sempre nos males tem alguma coisa positiva. Então, por sorte, eu ainda consegui voltar primeiro com o meu e-mail. Nem foi uma coisa planejada. Mas, por sorte, eu comecei pelo meu e-mail. Então, eu consegui lá fazer a troca de 100 pelo meu celular. Isso daí deu super certo. E a sorte foi porque todas as outras redes sociais pediam um código que chegava pelo e-mail. Então, se eu não tivesse acesso pelo e-mail, eu teria perdido praticamente tudo, né? Ou, pelo menos, teria sido bem mais complicado de conseguir voltar com tudo. Então, vamos dizer, ainda tive uma certa sorte no meio do caos. Mas aí, então, chegou exatamente a pior par de todas. Observando, então, quais redes sociais que foram hackeadas e também fazendo a troca de senhas, eu percebi, então, que as minhas páginas também, os meus sites, eles também foram hackeados. E não somente isso, como tiveram todo o seu código-fonte totalmente quebrado. Ou seja, eu não conseguia mais voltar com as minhas páginas de uma forma simples e rápida. Eu entrei em contato nesse tempo aí com o HostGator, que eles falaram que não tinha também nenhum tipo de backup. Não sei porquê. As pessoas que fizeram o meu site antes, eles não fizeram esse backup. É uma coisa gratuita e bem simples de ser feita mesmo. Então, assim, eles deram um mole bem grande mesmo nesse quesito, mas beleza. A HostGator ofereceu, então, para eu que fizesse pagamentos de R$100,00 para ter o backup aí antigo que eles tinham lá salvo, né? Eu paguei esse backup que acabei nem mesmo utilizando. Pô, HostGator, devolve-se R$100,00 meu aí, cara. E ao mesmo tempo também contratando pessoas, tanto para ajustar aí a segurança das minhas páginas, né? E também, principalmente, para refazer todas elas. Eu precisava dos meus sites de novo para conseguir divulgar todos os meus projetos, né? Nesse tempo, aconteceu várias coisas. Eu contratei uma pessoa que estava me enrolando, demorando bastante para entregar o serviço. E até mesmo eu comecei a jogar alguns jogos online. Coisa que não é nada indicado. Galera, por favor, se você quer algum lado profissional na sua vida, para de jogar qualquer coisa. Porque isso daí vai atrapalhar bastante. Você vai perder bastante tempo. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso daí no vídeo. Mas, então, tinha um cara que estava fazendo meu site. Ele estava me enrolando bastante. E vamos voltar, então, agora e observar também o lado positivo das coisas. Um pouco mais presente e de forma mais resumida também. Mas, aí eu aprendi agora, semana passada, mês passada, alguma coisa assim. A utilizar o WordPress e também o Elementor. Finalmente, né? Eu deveria já ter feito isso daí há um bom tempo atrás. Mas, finalmente, então, eu resolvi ir no YouTube e assistir alguns tutoriais bem amadores mesmo. Aprendendo o início do Elementor. E, nesse tempo aí, em 3, 4 dias, eu felizmente consegui aprender tudo o que eu precisava praticamente para o Elementor. Não é tudo o que é o Elementor, mas tudo o que eu precisava, pelo menos. Já é o necessário. E, mais ou menos, no quinto dia, eu estou igual o Deus, né? Construindo o mundo. Mas, mais ou menos, aí no quinto, sexto dia, eu já tinha, então, todas as minhas páginas refeitas, né? E, principalmente, sem ter que depender de mais pessoas. Agora, eu consigo fazer várias outras páginas porque eu aprendi, realmente, como fazer a parada. Muito bom. Então, diante de tudo isso daí, teve todo esse caos. Mas, que fica essa parte aí, então, do que aconteceu, né? Como um alerta, tá? Para você. Antes que alguém me fale ou, então, comente aí também no vídeo. Eu tinha em todas as minhas páginas, em todas as minhas redes sociais, eu tinha segurança de verificação de dois fatores, tá? Beleza? Mas, como eu percebi, não somente o Instagram, mas todas as outras redes sociais, essa verificação, ela é completamente falha. Eu não recebi nenhuma mensagem, em qualquer momento, né? Que, com alguma página minha, estava sendo hackeada, estava tendo algum acesso estranho de outro lugar do mundo, né? Então, foi completamente a cegas mesmo e eu não tive como nem mesmo lutar contra isso. Apenas aconteceu e foi uma coisa absurdamente muito rápida, tá? É bem complicado, velho, porque a galera hack, eles são muito inteligentes. Isso, infelizmente, eles utilizam para o lado negativo, mas eles conseguem fazer muita coisa aí que é bem interessante, vamos dizer. Mas, beleza, então. Consegui chegar no presente, de uma forma mesmo que resumida, né? Então, consegui chegar no momento atual, onde eu estou agora com as minhas páginas todas feitas novamente. E agora, eu queria falar também um pouquinho sobre o meu pensamento nesse tempo todo, porque eu fiquei bastante desanimado, tá? Então, é bem provável que você que me acompanha, percebeu que nesses últimos meses diminuiu, e muito, né? A produção minha, tanto no YouTube, como também no Instagram. Eu parei de postar bastante arte, parei também de fazer todos esses meus vídeos. E, claro, eu não tinha tanto por que fazer essa divulgação, porque eu não tinha mais as minhas páginas. Eu não tinha mais um projeto. Outro lado positivo que aconteceu disso tudo também, é que eu consegui manter, pelo menos, com os meus grupos. Tanto do WhatsApp, também do Telegram, que você pode participar aqui embaixo, tá? Mas eu consegui manter, e a gente estava fazendo lives semanais, todas as lives tinham desafios também semanais. Então, estava rolando um movimento bem interessante, que eu não desisti, nem mesmo pensei em parar com ele mesmo, porque foi algo interessante. E eu agradeço bastante mesmo, galera, por todo mundo que esteve acompanhando, por todo mundo que, de alguma forma, me ajudou aí, né? Para eu me sentir, pelo menos, sozinho nessa etapa. E isso daí me ajudou bastante para estar, realmente, continuando tudo aqui agora. Mas, então, voltando, eu fiquei bastante desanimado, sim. Não somente o meu lado realmente emocional, que isso daí ficou super abalado. Mas também porque eu não tinha os meus cursos. Você que me acompanha, sabe muito bem que eu repito isso daí várias vezes. O meu objetivo com os cursos e também com os meus grupos, né? É de estar ajudando, é de estar passando esse contato, é de estar comunicando e trazendo aí uma comunidade bem feliz também, que está se ajudando o tempo todo, né? Mas, claro, velho, tudo que a gente faz também é pensando no dinheiro. Então, não tinha muito porquê mesmo eu estar continuando de forma frenética, fazendo e produzindo conteúdo, sendo que eu não tinha todo o meu plano. Você já faz alguma coisa que você gosta, beleza, você já está aí 60%, 70% encaminhado para essa coisa realmente dar certo. Mas, quando você começa a ganhar dinheiro por isso daí que você faz, aí sim a locomotiva, ela começa a se movimentar com potência máxima, né? Então, querendo ou não, tinha esse fator que eu gostaria, então, de ter tudo pronto para conseguir fazer de novo planos, né? Todas as lives, tudo isso daí aconteceu nesse tempo, mas eu estava sem planejamento, então as coisas acabaram não crescendo. A gente continuou sempre com o mesmo número de views nas lives, sempre também o mesmo número de seguidores aqui no YouTube e no Instagram. Então, agora nesse tempo, eu fiquei bem preocupado para conseguir voltar com tudo, voltei com as minhas páginas, mas também fazendo novos planejamentos. É bem provável que a gente comece agora a trabalhar com um pouco mais de exclusividade, mas tudo isso daí eu vou trazer vídeos novos explicando um pouco melhor sobre isso, tá? Mas agora então, no presente, para você que me acompanha, que gosta do meu conteúdo, pode ter certeza que eu voltei. Talvez eu não volte como no começo do canal, que eu postava dois, três vídeos por semana, talvez isso daí aconteça. Pode ser que em alguma semana eu poste bastante, tenha algumas ideias legais e consiga produzir nesse mesmo nível. Mas eu não vou ficar também me sentindo pressionado para fazer esse nível de produção. Quero muito mais pensar em algo estruturado realmente, planejado e trazendo um conteúdo bem interessante para vocês, de uma forma que você continue aprendendo junto comigo. Muita gente sabe que eu não gosto desses vídeos rápidos de TikTok ou então do short aqui do YouTube. Eu prefiro muito mais fazer um tutorial completo, mostrando passo a passo, para que você consiga aprender e nunca mais também esquecer todo esse efeito. Mas enfim, eu acho que tudo isso daí foi uma aprendizagem bem completa para mim. Eu não sei se eu estava me sentindo muito seguro pelo meu conhecimento de computador ou então nesse lado digital. Então acabou sendo uma coisa positiva, porque agora sim eu me sinto muito mais tanto preparado, como também seguro para não passar por isso daí novamente. E o fato é que eu tenho muito que agradecer para você que continua me acompanhando, você que está ainda participando dos meus grupos do WhatsApp e do Telegram. Eu sei que eu ajudo também bastante, eu me esforço bastante para esse momento aí de ajudar, de ter essa comunidade presente, que está sempre se comunicando, aprendendo comunicação e o respeito também no lado artístico e humano, de forma geral. Tudo isso daí que eu passei, eu não desejo para o meu maior inimigo, que são pouquíssimas pessoas, talvez nem mesmo existam essas pessoas aí, mas eu não desejo para ninguém isso daí, tudo que eu passei, porque para algumas pessoas pode envolver também dinheiro, né? Felizmente eu estava tendo os meus serviços, eu tenho os meus clientes, então eu não dependi tanto assim da venda dos meus cursos e também desses meus projetos, mas de todo jeito é algo que eu gosto e muito de estar produzindo, tantos vídeos aqui no YouTube, como também a gravação de novas aulas para os meus cursos, né? Então eu gosto muito de estar envolvido com isso daí. Diante de um lado muito ruim assim que acontece no mundo, tem gente que consegue também levar algumas coisas boas, né? E para mim foi praticamente isso daí que aconteceu. Mas é isso, então galera, eu gostaria de finalizar o vídeo falando que eu voltei mesmo, tá? E daqui em diante, eu espero que nunca mais eu tenha que parar por absolutamente nada. Mas então galera, muito obrigado mesmo por você que continuou me acompanhando e também você que não me deixou sozinho, né? Nessa etapa totalmente turbulenta. E se preparem porque novas ideias estão sendo planejadas e a gente vai conhecê-las em super breve. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Acredito que amanhã a gente já tem um tutorial novo no canal. Valeu galera, até a próxima.